Então, a resolução do problema 3 da aula 4, que é a aula de umidificação e desumidificação de gases, é um problema que trata do dimensionamento de uma torre de resfriamento. Então, se pede no problema o cálculo da altura da torre ou a altura do recheio para uma determinada condição operacional. Esse problema é um problema que foi retirado do livro do Jean Coppess, é o exemplo resolvido 10.5.1, é um problema que eu vou dividir em duas partes. Então, vão existir dois vídeos referentes a essa resolução, já que a resolução é muito comprida, muito complexa. Eu resolvi de uma forma um pouquinho diferente do livro, com um pouco mais de detalhes. No livro se encontra a resolução de uma forma mais enxuta. Então, aqui a gente vai discutir de uma forma mais detalhada essa resolução. A primeira parte, a parte 1 do problema, a gente vai abordar a obtenção da linha de operação. Enquanto que a parte 2, a gente vai efetivamente discutir o cálculo da altura da torre. Então, aqui a gente tem os dados do problema. Uma torre de resfriamento, opera em contracorrente para resfriar a água, que entra a 43,3 graus e tem que sair a 29,4 graus. Então, esse é o delta de resfriamento da água. O fluxo de gás é de 1,356 kg de ar seco por m³ segundo. E a velocidade de fluxo de água é de 1,356 kg de água por m² segundo. Então, a gente tem o mesmo fluxo aqui de água e de ar. O ar entra na torre a 29,4 graus. Essa temperatura é a temperatura de bulbo seco do gás. Nessa mesma condição de bulbo seco, o ar apresenta uma temperatura de bulbo úmido de 23,9 graus. Então, aqui foi utilizado, provavelmente, um psicrômetro. E nesse psicrômetro, se obteve a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido do gás. O coeficiente de transferência de massa local no gás tem valor estimado de 1,207 vezes 10 a menos 7 kmol por segundo m³ por pascal. Umidade de pressão. Isso também é dada a relação entre o coeficiente local de transferência de calor no líquido e o coeficiente local de transferência de massa no gás. Então, aqui é a inclinação da linha de amarração, que a gente vai discutir na segunda parte do problema. Então, é dado o valor aqui, 4,187 vezes 10⁴, quarta Joule por k³. Calcule a altura do recheio, sabendo que essa torre opera com uma pressão total de 101,3 kPa, equivalente a 1 atm. Bom, aqui a gente tem os dados que foram passados no problema, colocados numa forma esquemática. Então, a gente tem ar, a gente vai chamar base da torre de 1 e topo da torre de 2, ponto 2. Então, tudo que está entrando na base vai ter índice 1, tudo que está entrando no topo vai ter índice 2. O ar está entrando na base, a gente vai ter aqui a entrada de ar G1, que seria o fluxo dado no problema. A gente não tem o fluxo que sai. Só que a gente sabe o quê? Porque o ar seco que entra na torre, ele é um ar incondensável. Então, todo o ar seco que entra na torre vai sair aqui na torre também, no mesmo fluxo. O que vai variar aqui vai ser a vazão total da mistura, já que a gente vai ter uma parcela de água que vai vaporizar e vai se misturar com essa corrente de gás que está entrando nessa torre, e esse ar vai sair umidificado. Então, G1 é igual a G, a G2 que é igual a G. É dada a temperatura de bulbo seco e é dada a temperatura de bulbo úmido. Com essas duas variáveis, a gente consegue determinar a nossa umidade absoluta, e com a umidade absoluta, a gente calcula a entalpia do gás. Não temos informações a respeito da saída do gás. Então, a gente não tem como fazer essa estimativa de entalpia pela mesma forma. A gente vai precisar determinar essa entalpia por balanço de energia. Em relação à água, está entrando um fluxo que é dado no problema. A gente, para efeito de cálculo, vai considerar que o que sai da torre é a mesma quantidade que está entrando. Se a gente for observar, e isso é uma consideração que pode ser levada em consideração, já que a gente vai ter uma pequena fração de água que vai vaporizar. Então, a maior parte que entra nessa torre realmente vai sair aqui na base. E a gente vai ter uma pequena fração que é em torno de 1% do valor que entra, se converte na forma de vapor. Então, por isso, os livros, a literatura considera, na determinação da equação com o cálculo da altura, que o que entra de água é igual ao que sai de água. Então, essa fração que vaporiza é desconsiderada. Uma outra alternativa, se a gente quiser fazer a consideração que L2 é diferente de L1, a gente pode fazer uma média, calcular através de balanço de massa e de energia, essa massa, esse fluxo de água que sai, a gente calcularia L1, e faria uma média entre L2 e L1, trabalhando essa média como se fosse L. Então, a gente consideraria L constante nessa torre. O que a gente vai fazer aqui é adotar o que o livro considerou, que é a L2 igual a L, que é igual a L1. Então, a gente vai considerar como se fosse um fluxo único de água e fluxo único de gás. O gás, isso é verdadeiro. Para a água, não necessariamente é verdadeiro, mas se faz essa consideração. CP da água, a gente vai considerar 4,187 kJ por kg, grau Celsius. Esse valor é um valor aproximado. O que a gente poderia fazer também aqui é utilizar uma média dessas duas temperaturas, de entrada e saída da água, e procurar na tabela de propriedade da água o CP correspondente a essa média. E a massa molar de ar, que não é dada, mas a gente sabe que é aproximadamente 29 kg por kmol. Bom, o cálculo da altura da torre, para a gente realizar esse cálculo, a gente vai precisar necessariamente determinar os nossos pontos de operação. Então, a gente vai ter um ponto de operação correspondente à base dessa torre, o ponto 1, e a gente vai ter um ponto de operação referente ao topo dessa torre. Como a gente tem dois pontos, necessariamente aqui a gente vai ter uma reta. Então, a nossa linha de operação necessariamente vai ser uma reta de operação. A inclinação dessa minha linha de operação, ela vem de um balanço de energia. Aqui no gráfico mostra que é LCP do líquido dividido pelo fluxo de gás. A gente não tem esses pontos ainda. O problema fornece o quê? Fornece para o ponto 1, ou seja, para a base, fornece a temperatura do líquido que sai. Mas a gente não tem a entalpia do gás que entra, que é correspondente a esse ponto. No ponto 2, é dada a temperatura do líquido que entra, mas não é dada a entalpia do gás que sai. Então, a gente vai precisar necessariamente determinar as entalpias para que seja possível a gente determinar os nossos pontos de operação. No ponto 1, a gente tem aqui duas informações bem interessantes, que são as temperaturas de bubo seco e de bubo úmido. E elas são interessantes por quê? Porque, através dessas duas variáveis psicométricas, eu consigo obter o meu valor de umidade absoluta do gás de entrada. Com a umidade absoluta, a gente facilmente determina a nossa entalpia de entrada, já que a gente tem uma mistura de ar seco com vapor. Então, HY1, que seria a minha entalpia da mistura que está entrando, ela vem lá da aula de psicrometria. Então, leve em consideração a umidade absoluta e a temperatura de bubo seco do gás. Essa temperatura, essa equaçãozinha foi obtida para uma temperatura de referência de zero grau. E aqui a gente tem temperatura de bubo seco. A gente pode determinar o W, que seria a umidade absoluta, pode ser obtida de carta psicométrica, pode ser obtida de software, pode ser obtida analiticamente, o que exigiria um pouco mais de trabalho, já que a gente precisaria das pressões parciais, ou melhor, da pressão parcial do vapor. Tem ainda uma outra alternativa que eu vou mostrar aqui, que é o uso de um site que disponibiliza cálculo de variáveis psicométricas através da estipulação de um par de variáveis. Vamos aqui adotar primeiramente o cálculo na carta psicométrica. Para o ponto de estado, é dado temperatura de bubo seco 29,4 e bubo úmido 23,9. Então, vai existir dentro desse gráfico aqui, dessa carta, uma condição estabelecida por essas duas temperaturas, que vai ser a condição do ar de entrada. A gente plota aqui, bem simples de obter esse valor. Aqui seria a temperatura de bubo seco. A gente precisa obter o ponto de encontro entre a temperatura de bubo seco e a temperatura de bubo úmido do ar. A gente tem aqui, se a gente der um aumento, a gente vai ter aproximadamente, nesse ponto seria a temperatura de bubo úmido, que é 24, 23,9. Ou seja, o ponto verdinho seria o meu ponto de estado, seria a condição que o ar se encontra. Então, daqui, a gente obtém a nossa umidade absoluta do ar, que é de aproximadamente 16,5 gramas de água por quilo de ar seco, que dá 0,0165 quilos por quilo. Então, esse valor aqui foi obtido através de uma leitura na carta. A gente pode, como alternativa, utilizar o software. A gente vem aqui na sincrometria e, através das variáveis que são fornecidas, 29,4, bubo seco e bubo úmido, 23,9, vai nos fornecer aqui, essa umidade absoluta, que é um valor muito próximo do valor lido na carta. Deu 0,01643. Outra alternativa seria utilizar o software qcalc.com. Lá existe uma opção para o cálculo das variáveis psicométricas. Nesse caso, a gente tem apenas três possibilidades de pares, que seria bubo seco e umidade relativa, bubo úmido e umidade relativa, e bubo seco e bubo úmido. Então, entrando aqui com as nossas temperaturas, considerando a altitude, o nível do mar, e o programa não aceita a altura de altitude de zero metro. Então, a gente considera aqui um valor insignificante apenas para que seja feita a leitura. E aqui a gente obtém o mesmo valor de umidade absoluta, 0,01643, não esquecendo que a gente vai precisar fazer a marcação de unidade métrica para o sistema SI. Senão, a gente vai ter aqui a medida na unidade inglesa. Continuando o problema, se eu determino a minha umidade absoluta, a minha entalpia pode ser obtida substituindo na equação psicométrica para a determinação da entalpia. Então, a gente agora acabou de definir o primeiro ponto de operação, que é referente à base da torre. Então, eu tenho temperatura do líquido que sai da torre, TL1, e tenho a entalpia do gás que entra na torre HY1. A gente precisa agora determinar a nossa entalpia de saída do ar, de saída da mistura, para que a gente obtenha o segundo ponto de operação. Essa segunda entalpia, como a gente não tem dados de temperatura de bubo seco e de bubo úmido, e por isso a gente não tem como estabelecer a umidade absoluta, a gente pode determinar através de um balanço de energia. A gente tem aqui o que entra igual ao que sai. Seria G1 vezes a entalpia do ar, mais L2 vezes a entalpia da água no ponto 2, é igual a G2 vezes a entalpia do ar na saída, mais L1 vezes a entalpia da água na saída. Então, essa equação vem desse balanço. A gente tem todas as variáveis, a gente só não tem o nosso HY2, que é o que a gente deseja calcular. Substituindo todas as variáveis que a gente possui, HY1 acabamos de calcular, L é dado, CPL é dado, TL2 e TL1 são dados, o nosso G também é dado, só nos resta o nosso HY2. Então, calculamos aqui a nossa entalpia no ponto 2, a entalpia do gás, com isso a gente define os nossos dois pontos de operação e agora é possível a gente obter a nossa equação da linha de operação, que vai ser muito útil na resolução do nosso problema, a menos que a gente faça uma resolução gráfica totalmente gráfica. A equação da linha de operação é obtida lá da equação do balanço. a gente passando o G para cá vai ter uma equação com um coeficiente L vezes CP do líquido dividido por G pelo fluxo do gás G. Isso aqui seria o formato da equação Y igual a X mais B. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui a gente teria a nossa equação da linha de operação. A gente teria um valor genérico de Y de TL2, que seria o TL, HY menos HY1 é igual a LCP TL menos TL1. TL1 a gente teria, HY1 a gente tem, G a gente tem, L tem, CP tem. O H genérico e o TL genérico seria o Y e o X genéricos. A gente pode obter isso também através da obtenção da reta de operação, uma reta do tipo Y AX mais B onde, ou melhor, MX, no caso, M seria o coeficiente angular. Se a gente observar aqui, vai existir um ângulo nessa reta, um ângulo θ, onde o meu coeficiente angular seria a tangente do ângulo. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O meu cateto oposto seria ΔH, seria HY2 menos HY1. E o meu cateto adjacente seria temperatura do líquido, seria TL2 menos TL1. A gente tem também como obter a equação através da forma geral de se determinar uma equação para uma reta lá na matemática. Bom, aqui definida a nossa linha de operação, agora é possível a gente construir a nossa reta de operação juntamente com a nossa linha de equilíbrio. Então, a linha de equilíbrio, esses dados de equilíbrio líquido-vapor, são dados que foram retirados do apêndice do livro do Jean Coppess. Então, a gente tem lá vários valores de entalpia da mistura, do equilíbrio líquido-vapor para diferentes temperaturas. e a gente tem como plotar essa curva, essa linha de equilíbrio. Eu utilizei um Excel como software para fazer essa construção. Então, a gente constrói a linha de equilíbrio, a gente constrói a nossa linha de operação. É possível com os dados de equilíbrio gerar uma equação e olha só aqui, eu fiz um ajuste, um polinômio de segunda ordem, seria o yhy e o x² seria tl² e o x seria tl. Então, a gente teria aqui um bom ajuste, aproxima quase igual a 1. Então, essa linha aqui praticamente passa em cima de todos os pontos desses dados de equilíbrio. Então, aqui a gente finaliza a primeira parte do problema. Daqui em diante, a gente vai precisar determinar a nossa área correspondente entre a linha de operação e a linha de equilíbrio para que seja possível a gente calcular a altura da torre de resfriamento. Então, aqui finaliza a primeira parte do problema. de equilíbrio de equilíbrio